Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vão em frente, que atrás vem gente, ó, e vem muita gente. Hoje, primeiro dia da semana, eu vou mostrar o esmalte a semana. E é a primeira semana do mês de outubro. O fim do ano já tá chegando aí de novo, minha gente. Que pressa, hein? Vamos lá. E eu também, nesse vídeo, eu vou responder a uma tag. Então, primeiro eu vou mostrar o esmalte. Que é essa cor aqui, cor rosa. Porque é o mês de outubro, outubro, rosa. Para lembrar para todas as mulheres do câncer de mama, né? Vamos se prevenir. E o esmalte é esse aqui, da Impala Mundo Colorido. Que é esse rosa. E eu usei também adesivo nas unhas. Que é esse adesivo aqui. Estou mostrando na etiqueta, que fica melhor para vocês olharem, né? Estou usando o VFIC. Cravo da Índia. Olho cravo da Índia. Cravo. E a minha base, unhas fortes e resistente. Porque a unha tá ficando muito bonita. Muito bonita mesmo, ó. Então, e a tag que eu irei responder, que eu fui tagueada pela Luciana Mel, a Luciana Chique. É, Luciana Chique. Que tem o Y no lugar do I, 2N e Mel com 2L. Então, vamos lá. O nome da tag é Felicidade. Vamos lá? Primeira pergunta. Ah, e ela é composta por 7 perguntas. E a oitava é para eu taguear 3 pessoas. Me aguardem. Então, vamos nós. Felicidade é, primeira pergunta, o que você gosta de fazer quando está sozinha? Quando eu estou sozinha, às vezes eu gosto de ler, ler livros, revistas, gibis, qualquer coisa eu gosto de estar lendo. E assistir televisão é colocar a minha visão em dias, né? E gosto também de cozinhar. É, porque às vezes, quando eu estou sozinha, eu vou preparar o almoço. Aí vai com aquele capricho melhor. Então, adoro. Pergunta 2. O que você faz, gosta de fazer, junto com outras pessoas? Amigos, famílias ou namorados? O que eu gosto de fazer quando eu estou junto com outras pessoas? É, a gente brinca muito, conversa. Minha família não precisa ser dia de festa para a gente estar junto. Sábado ou domingo, sempre tem gente aqui em casa. Sempre vem gente. Minha família. Então, a gente sempre está junto. A gente fica conversando, brincando, contando piada. Cada piada que sai de baixo. É até bom que, às vezes, criança não escuta piada, conversa, coisas assim, alegres. E jogar banco imobiliário. É, a gente brinca. Mesmo nós todos sendo adultos, a gente brinca de banco imobiliário. É, brincadeira de criança. Nossa, a gente, no fundo, a gente é criança. Então, não me preocupe. Pergunta 3. Pequenas coisas que te fazem feliz na sua infância. Que me fazia feliz. Ah, é. Pequenas coisas que te fazia feliz na sua infância. Nossa, três coisas. A primeira, e continua ainda, que a gente não deixou, é os meus irmãos. A gente está junto dos irmãos. Todos nós, a gente conversa, a gente brinca. E isso ainda me faz muito feliz. Outra coisa é as próprias brincadeiras de criança mesmo. A gente brinca, brincava, e era uma felicidade eterna. E eu também, pasmo, eu gostava de estudar. E gosto. E isso me deixava feliz. Então, a família, meus irmãos, que me deixavam feliz na infância. As brincadeiras. E estudar. Que eu gostava de estudar e ainda gosto. Ainda falo, ainda falo pra minha mãe que eu ainda vou voltar a estudar. Tem Deus que... Pergunta quatro. Uma coisa que te deixa feliz, que te deixou feliz essa semana. Essa semana, como sempre, o que me deixa feliz é a minha família que vem. Meus irmãos. E uma boa notícia que eu recebi ontem. Que a cunhada da minha irmã, que estava muito doente, fez uma cirurgia. Ela não está livre totalmente. Ela está entrando na fila de doação de órgão. Que ela precisa de uma doação de órgão. Então, ela vai pra fila da doação. Mas, mesmo assim, com essa cirurgia que ela fez, pra colocar um aparelho nela, uma válvora de filtragem dos rins e do fígado. Ela é uma doença aí. Então, não sei o nome. Nem me contaram. Só sei que é grave. Aí, ela está melhor. Eu fiquei muito feliz por ela. E que Deus abençoe ela. E ela há de conseguir fazer o transplante de fígado pra se curar. Então, a boa notícia é essa. Que ela está bem. Não está totalmente livre. Mas está excelente. Está muito melhor. Então, é uma alegria que eu recebi essa semana. Mesmo não sendo totalmente a minha família. Mas, eu me sinto feliz por ela. Pergunta 5. Uma comida que te deixa feliz. Doce ou salgado? Eu sou muito do salgado. Eu gosto muito do salgado. Todas as comidas me deixam feliz. Porque eu como quando eu estou com fome. Então, a minha felicidade é acabar com a minha fome. Então, estou com fome. Comi, fico feliz. Eu não tenho essa preferência. Se eu comer isso, eu fico feliz. Se eu comer aquilo, eu fico feliz. Não. Todas as comidas. Eu estando com fome, eu fico feliz. Matei a fome, estou feliz. 6. Cite três coisas que deixam muito feliz. Já falei. Três coisas que me deixam muito feliz. A família. A família. É a minha família, em primeiro lugar. Brincar com meus irmãos. Com a minha família. Mesmo adulto. Agora, a gente brinca. Não deixamos a brincadeira. E o que pode me deixar feliz também é se um dia eu voltar a trabalhar ou ter o meu ganha-pão sem precisar de coisas. E o que me deixa muito feliz também é poder cuidar do meu pai e da minha mãe. Pronto. Isso que me deixa mais feliz ainda. Supera tudo isso que eu falei. Ok? Ok? Se vocês me entenderam. Ok. Ok. Pergunta 7. Complete a frase. Felicidade é ter Deus no coração, a família ao lado e os amigos ao redor. Isso mesmo. Felicidade pra mim é tudo isso. Ter Deus no coração, a família ao meu lado e os amigos ao meu redor. Isso. Me deixa felicidade. Agora, taguear três pessoas, que é a oitava. Taguear três pessoas. Então, já vai as pessoas que eu irei taguear. Eu irei colocar o link do canal delas no box de informação aqui embaixo. Vão lá visitar as meninas. As meninas são óbvias daqui. São excelentes. São ótimas. Ok? Eu sigo elas. Gosto dos vídeos delas. Então, vamos nós. A primeira que eu vou taguear é a Mari Oliveira. Com H no final. Ok? Oliveira. A outra. A Caroline Wint. Eu adoro a avó. Ô, Dona Maria. Eu adoro quando ela fala a Dona Maria. Né, Carol? Né, Caroline? Beijo, Carol. Beijo, Dani. É... Mé... Mé... Méri Oliveira. Muah! E... A terceira é a dica da Cri. Ok? Ontem eu olhei seu vídeo. Cri. Tudo bem? Então... Aqui eu terminei a tag. Não demorou muito. Espero não ter demorado muito. E... Aqui vai o meu... Beijo. Se inscreva no meu canal. Dá o teu joinha. Me ajuda a crescer. Ok? Que... A felicidade é isso. Você poder ajudar a outra pessoa. Felicidade pra mim é isso aí também. Poder ajudar aos outros. Quando uma pessoa diz que eu ajudei ela... Nossa... Meu coração se enche de alegria. Porque nós estamos aqui para ajudar. Ok? Dá o teu joinha. Se inscreve no meu canal. Me ajuda a crescer. Beijos a todas. Tchau.